Top 3 empresas aí que todo investidor deveria ter na carteira, eu tenho na minha carteira e pretendo levar aí por muitos anos, meus amigos. Quais serão essas empresas? Fica aí até o final do vídeo que eu vou destrinchar e vou explicar o porquê que são três empresas que você pode investir, eu invisto e não tenho nenhum tipo de preocupação e pretendo levar aí pra minha aposentadoria. Meus amigos, vamos falar aqui de três empresas que eu gosto bastante e que eu pretendo levar aí por muitos anos, considero que são três empresas em setores perenes, elas são muito diversificadas e entregam serviços essenciais à população. Elas trazem aí bons indicadores, elas trazem aí nos últimos anos boas entregas de lucros e aí você deve estar se perguntando, mas fala logo mestre, quais são as três empresas que eu quero saber, mas antes eu quero te fazer um pedido, aproveita, clica nesse botãozinho de curtir o vídeo porque parece insignificante, mas pra mim é muito importante. O YouTube vai entender que o meu canal está sendo relevante a você e vai me ajudar a passar o meu conteúdo pra mais pessoas. E aí eu consigo manter aqui esse canal de forma gratuita, levando informações e conteúdos pra você. E a primeira empresa, meus amigos, é uma queridinha, não só minha, mas é uma queridinha da Bolsa e no ano de 2020 ela ficou ainda mais conhecida porque ela passou de forma aí muito segura e resiliente por toda essa crise da pandemia. Diversas empresas apanharam muito durante a crise do Covid na Bolsa de Valores, mas essa empresa em específico passou aí sem sustos por ser uma empresa fantástica em um setor fantástico e que está espalhada aí em vários países pelo mundo. Vamos falar mais dela, é a WEG, meus amigos. Ela que é uma das maiores produtoras aí de motores elétricos do planeta. A WEG foi fundada em 1961, meus amigos, e hoje ela pertence aí ao setor de compressores e motores. A WEG faturou aí no ano de 2019 13,3 bilhões de reais. Estamos falando 2019 porque ainda a gente não tem o resultado do quarto trimestre que a WEG deve disponibilizar aí nas próximas semanas. Vou deixar a data de gravação aqui do vídeo pra que você se situe aí dos períodos que nós estamos falando, tá bom, meus amigos? Outras informações importantes, a WEG tem filiais em 36 países, além do que ela tem fábricas em mais 12 países, meus amigos. Hoje em seu portfólio, a WEG tem mais de 1.200 produtos e seus produtos hoje rodam os cinco continentes do planeta. A WEG também, meus amigos, produz 1,7 milhões de latas de tintas por mês. É uma empresa gigantesca, além do que ela produz 2.300 toneladas de tintas em pó por mês e mais de 16 milhões de motores produzidos anualmente. É uma gigante do mercado, além do que ela se destaca muito pela sua alta tecnologia e eficiência aí em inovar sempre no mercado mundial. Falando em investimento, meus amigos, só no ano de 2019 a WEG investiu 339 milhões de reais em pesquisas e inovações de tecnologia. Então vocês imaginam aí, é uma fortuna que a empresa investe pra cada vez mais estar trazendo tecnologia aí nos seus motores, nos seus compressores, energia, tintas, vernizes. É uma grande empresa. Vamos falar agora dos números de WEG, mas antes eu gostaria que você aproveitasse também, já se inscreve aqui no meu canal, se inscreva aí também, ative todas as notificações que tem através do sininho, que você vai ser avisado prontamente aí pelo YouTube quando eu postar um vídeo. Catoche, coloca aí na tela pros nossos amigos os números indicadores da WEG. Vamos lá. Em dezembro de 2015, ela tinha um patrimônio líquido de 6,1 bilhão de reais. E agora, em dezembro de 2019, chegamos a 8,9 bilhão de reais. Um belo crescimento no seu patrimônio líquido. Receita líquida crescente nos últimos 5 anos. Eu gosto sempre de olhar os últimos 5 anos pra que a gente tenha uma base de que a empresa vem realmente crescendo. Então ela saiu de 9,7 bilhão de reais para 13,3 bilhão de reais nos últimos 5 anos. Lucro líquido da WEG, crescente nos últimos 5 anos. E em dezembro de 2019, a empresa fechou com 1,6 bilhão de reais de lucro líquido. É um baita de um lucro líquido. Margem líquida a empresa tem 12%, o ROI a empresa tem 18%. E hoje, meus amigos, se a empresa pegar só o que ela tem em caixa disponível, se ela abrir ali o caixa dela, fazer a limpa do dinheiro, ela paga todas as dívidas dela. Ou seja, ela não precisa vender nenhum ativo pra cobrir as dívidas. E a top 2, meus amigos, é de um setor que eu gosto bastante, porque é um setor que a gente precisa muito. Aqui, nós estamos utilizando em todos os pontos do meu apartamento, que é a energia elétrica. E no Brasil, nós temos uma grande empresa, uma empresa muito eficiente, que é a Eng, meus amigos. E hoje, a Eng, ela é a maior produtora privada de energia elétrica do Brasil. A Eng tem capacidade instalada própria de 10.211 megawatts em 61 usinas, o que representa cerca de 6% da capacidade do país. A empresa também possui quase 90% de sua capacidade instalada no país, proveniente de fontes renováveis e com baixas emissões de gás de efeito estufa, como usinas hidrelétricas, eólicas, solares e biomassa. Ou seja, ela também ajuda a natureza com energias provenientes aí da própria natureza, meus amigos. A Eng tem um faturamento aí de R$ 10,5 bilhões, que foi o último fechamento que nós temos de 2019, lembrando que não temos ainda o ano de 2020 fechado. Com a aquisição da TAG, a Eng agora também é detentora da maior e extensa malha de transporte de gás natural do Brasil, meus amigos. São 4.500 quilômetros que atravessam aí 10 estados e 191 municípios. A Eng, meus amigos, hoje ela é a maior produtora independente de energia do mundo. Vamos agora com a tocha aí, vamos colocar na tela os indicadores da Eng. Patrimônio líquido subiu em dezembro de 2015 de R$ 6,6 bilhão para R$ 6,9 bilhão. Receita líquida saiu de dezembro de 2015 de R$ 6,5 bilhão para R$ 9,8 bilhão. Lucro líquido crescente nos últimos 5 anos, isso eu acho fantástico, mostra que é uma empresa eficiente. Atualmente, em dezembro de 2019, tivemos aí um lucro líquido de R$ 2,3 bilhão. Margem líquida, 24%, ROE, 33%. E lembrando, meus amigos, que as empresas elétricas, elas têm um endividamento alto. Mas por que elas têm um endividamento alto? Como elas já assinam concessões públicas com governos durante muitos anos, ou seja, ela já tem um contrato para 30 anos. Ela consegue pegar dívidas, ela consegue pegar empréstimos, reinvestir esses empréstimos no crescimento da empresa, porque ela já tem aí a sua receita para longos anos, então ela sabe que ela vai ter como pagar esses empréstimos. E a terceira empresa, meus amigos, é a Itaúsa. Ela que é uma holding que cuida aí de boas empresas que eu gosto bastante, como Itaú, Duratex, NTS, Alpargatas, que inclusive fabrica os chinelos Havaiana, que é super conhecido. E voltando um pouquinho a Duratex, meus amigos, que agora deve se beneficiar bastante, porque nós estamos passando um ano onde a construção civil está se aproveitando aí dos juros baixos, muitas entregas aí de apartamentos estão acontecendo, e agora o que as pessoas vão precisar fazer? Vão precisar fazer o acabamento do apartamento, e a Duratex entrega justamente isso. Por exemplo, a marca Deca, de vasos sanitários, peças para você apoiar a sua toalha, enfim, é a Deca que faz isso, torneiras, enfim, peças para o seu banheiro, então a Duratex vai se aproveitar disso daí. E a NTS também, que faz o transporte aí do gás, é uma belíssima empresa. E o Banco Itaú, meus amigos, é um dos bancos aí, um dos maiores bancos do mundo, e a Itaúsa, ela é a hold que cuida e administra todas essas empresas. Catochi, vamos deixar os indicadores de Itaúsa aí na tela. Patrimônio líquido saiu em dezembro de 2015, de 4,8 bilhões de reais para 5 bilhões de reais. Receita crescente nos últimos 5 anos, lucro líquido crescente nos últimos 5 anos, margem líquida 211% e o ROI 18%. Meus amigos, três belíssimas empresas, falamos de todos os números aqui, mas agora eu gostaria que você deixasse a sua pergunta aqui embaixo no vídeo, comente o que você achou do vídeo também, se você já investe, se você não investe. E detalhe, meus amigos, vou deixar aqui embaixo no vídeo o link da minha comunidade no Telegram, que é gratuita. Lá eu posto todos os dias do mercado, áudios de abertura e fechamento do mercado para você se basear com as principais notícias. E também quando eu compro vendo ações, fundos imobiliários ou outros ativos no exterior, eu posto lá para vocês, inclusive Bitcoin. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer você aqui por estar sempre comigo. comenta aqui, curte o vídeo. Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima!